Não é só na guerra ou em missões de paz no exterior que o Exército Brasileiro atua. Ele também tem a missão de garantir a lei e a ordem no território brasileiro. Esta semana, 600 militares do Comando Militar do Planalto receberam treinamento para trabalhar junto com a polícia. Veja como é feito este trabalho na reportagem de Carolina Monteiro. Quando um governo local pede ajuda à Presidência da República, pode entrar em ação o Exército Brasileiro para manter a ordem. Os militares trabalham lado a lado com as polícias civil, militar e, em alguns casos, a Polícia Federal. O treinamento para a atuação conjunta é feito normalmente em uma cidade pequena e tranquila. Dessa vez, a escolhida foi Santo Antônio Descoberto, município goiano, a 50 quilômetros de Brasília. 600 homens e 60 carros do Exército estão envolvidos no exercício. Logo na entrada da cidade, os militares aprendem como fazer a abordagem de veículos e isolar uma região. E as atividades não param por aí. Nós estamos executando ocupação de pontos estratégicos na cidade, como estação de tratamento de água, estação de fornecimento de energia elétrica, patrulhamento motorizado, patrulhamento a pé. A presença do Exército na cidade é uma oportunidade para mostrar à comunidade como trabalham os militares e também para levar cidadania. Foram montadas tendas com atendimento odontológico e médico. Em parceria com a Prefeitura, também são realizados exames. A dona de casa, Joaquina, aproveitou para cuidar da saúde e saiu satisfeita com o trabalho dos militares. Para nós é muito bom, né? Que é uma segurança. Para nós, na cidade, só estou tão descoberto. Para mim foi muito bacana e estou gostando muito, porque hoje mesmo eu estou fazendo meus exames aqui que eu vou precisar, porque eu vou fazer uma cirurgia. E hoje eu consegui aqui uns exames muito interessantes para mim. Este é o quarto ano da operação que reúne homens do Exército de Brasília e da cidade goiana de Cristalina. O treinamento termina na próxima sexta-feira.